Pois é, mano, vamos continuar Com certeza quem puder se tornar um membro vai ajudar demais Tem acesso aí a mais de mil vídeos exclusivos Tudo do canal antecipado Vale muito a pena A todos aí que são membros é só agradecer pela força, né? Muito obrigado Agradecer ao The Boss que tem ajudado demais a gente Muito obrigado pela força E cara, vamos lá Uhum Posso? Vamos lá Um, dois, três Vai Seis, sete, oito Um, dois, três Na casa Então, eu ia falar Vai desmontar É, e os caras já estão de olho Pode É, seria legal de ver Não tem como negar Olha, olha Olha, olha, olha Olha, olha Olha, olha É, mas a união faz a força. O Luffy pode tancar. 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 O Luffy vai falar. Olha lá o que eu falei ali. Olha lá o que eu falei ali. Olha lá o que eu falei ali. Olha lá. Esse cara é horrível, mano. Esse cara é horrível. É, isso é insano da parte dele. Mas é aquilo, não vai adiantar nada. Essa é a parada, porque ele vai fazer o que aí? Olha lá. 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 É o dragão lá, né? É São muito babacas Por isso que coisou ele Não Então É 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 . . . . . . Eh, parecia, né, mas... A hora que... Ah, ele nem saiu de casa. . . É, ele continua andando Do mesmo jeito, né Com a roupa dele Levando até o cano Junto O choque, ele Então Os caras Os caras É, eu também acho Ele já mandou procurarem ele Então E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gaitado, né? Gaitado, né? Gaitado, né? Gaitado, né?